A Lecínio Anunciação de Santana, de 40 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele matou a ex-companheira, Domingas Cecília da Silva Oliveira, de 49 anos, com uma facada no pescoço, no bairro Campo Velho, aqui em Cuiabá. Quem traz mais informações pra gente é o repórter Oliveira Júnior. Balança, aqui na tela do Balança. A Lecínio Anunciação de Santana, de 40 anos de idade, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A determinação foi do juiz Lídio Modesto da Silva Filho e foi decretada no último domingo. O preso foi autuado em flagrante por matar a ex-companheira Domingas Cecília da Silva Oliveira, de 49 anos, de idade, com golpes de faca no pescoço, no bairro Campo Velho, em Cuiabá. As imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o momento em que ele se aproxima com uma bicicleta, no momento em que ela está saindo de madrugada para trabalhar, desfere vários golpes, socos e pontapés e o golpe fatal, uma facada que tirou a vida da ex-companheira. Ele foi preso no último sábado pelo crime e a Lecínio foi submetido a uma audiência de custódia, por meio de videoconferência, na qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso defendeu que a prisão do suspeito fosse mantida. Contudo, a defesa do homem impediu pela sua liberdade, solicitando aplicação de monitoramento eletrônico através de uma tornozeleira. Ao julgar o caso, o magistrado entendeu pela conversão da prisão de flagrante para preventiva devido à natureza do crime de feminicídio, no qual, por conta das minúcias da situação, foi apontado risco para a ordem pública caso o suspeito fosse solto. Com imagens de Paulo Henrique, Oliveira Júnior para o Balanço Geral MT.